O senhor diz que essa questão, esse assunto da liberação ou não do cigarro eletrônico deve ser discutida. Mas o senhor tem uma posição já definida sobre isso? O senhor é a favor ou contra a liberação? A posição que eu tenho é que quanto menos ilegalidades é melhor. Então, eu sou a favor de que o cigarro eletrônico seja regulado e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que se coloque impostos elevados sobre o consumo do cigarro eletrônico e se coloque também cerceamento à utilização do cigarro eletrônico em qualquer ambiente fechado. Porque a nicotina que é inalada pelo viciado será inalada também pelo não viciado. Então, todas as restrições que existem para o cigarro comum devem ser também para o cigarro eletrônico, além do acréscimo de outras restrições, como, por exemplo, a questão dos sabores e a quantidade de nicotina permitida no cigarro eletrônico. Certamente, essa regulamentação irá criar um mercado paralelo. Nesse sentido, a segurança pública, a justiça, tem que aumentar a sua capacidade de impedir que, como hoje, por exemplo, em qualquer banca de jornal, você tenha a venda de cigarros eletrônicos que é proibida. E, a partir da proibição, não exista tanta liberalidade para o comércio do cigarro eletrônico. E, a partir da proibição, não exista tanta liberalidade para o comércio do cigarro eletrônico.